Vocês, agora eu aprovo aqui fazer uma chamadinha com vocês. Eu vou chamar e compro o nome da minha turminha. Primeiro vamos à turma do infantil A, que é a turminha da manhã. Vamos ver quem está lá? Primeiro, deixa eu ter que ver se tem aqui. Esther, olha o nome da Esther, que começa com E. Quem vem agora? Paola, olha só. Pa, o, lá. Beide, Paola. Isabela, olha o nome da Isabela, que começa com I, Z, B, L, A. Ah, quem vem depois, que vai estar aqui na minha caixinha, o Antônio. Ó, An-to-mi-o. Antônio. E agora, da Ca, Mi, Lá. Olha o Ca da Ca, Mi, Lá. Agora o nome da Nicole. Nicole. Qual o nome que está faltando? Vamos ver. Tem o nome do Iago. Olha aqui. Iago. Começa com Y. Vamos lá. Arthur. Arthur. Com A. Miguel. Olha o Miguel Braga. Miguel. Com M. E agora vai vir A. E-ma-no-el. Olha só. E-ma-no-el. Com E. Vamos ver que nome ainda eu tenho aqui. Luiz Antônio, que começa com L. Luiz Antônio. Maria Sofia. Ma-ria-so-fia. Com M. E aqui está o do João Miguel. Esse anuninho é novo na nossa sala, hein? Vocês vão lembrar dele, que ele está no integral. João Miguel. Começa com J. Jota. Diogo. E, por último, quem está faltando? O Paulo Henrique. Olha aqui o nome do Paulo Henrique. Paulo Henrique. E essa é a nossa turminha da manhã. Muita saudade de cada um de vocês. Beijo da próxima.